Tudo de bom pra você! Nós somos o Fox Sports, a casa da Bundesliga! Começando o campeonato alemão com exclusividade nos canais Fox Sports na temporada 18-19. É o jogo de abertura, o Bayern que é o atual ex-campeão, um domínio amplo, absoluto do futebol da Alemanha e recebendo um visitante que nos últimos tempos, sob o comando do prodígio jovem Julian Nagelsmann, de 31 anos, tem sido um adversário indigesto. Bayern e Hoffenheim vão abrir na imponente Allianz Arena a edição de número 56 da Bundesliga. E aí a escalação! Neuer! Boateng, Sul e Alaba! O Kimmich vai jogá-la pelo lado direito. Thiago Alcântara, permanece, Ame Martínez, Coman, Thomas Müller, Ribery e o artilheiro! A máquina de fazer gols Lewandowski! E aí o Hoffenheim, terceiro colocado na última edição, Balma o goleiro! Adams, Voti, Bikakic, Krilist, Kaderabek, Léo Bittencourt, Grifo, Schultz, Joelinton, se lembra dele, torcedor do esporte Recife? Olha o Joelinton aí! E o Salai! Os artistas do espetáculo que vão abrir a Bundesliga, temporada 18-19! E vamos para o jogo! Chegou a hora da bola rolar na Allianz Arena! Capacidade para 75 mil torcedores, inaugurada em 30 de maio de 2005! Incuí, a bola rola! Gurt a Bundesliga, divirta-se! Hashtag Alemão Fox Sports, vamos juntos! Gimich bateu, rasante, olho de Gil, Lewandowski! Thomas Müller! Toca a música, é gol do Bayern! O primeiro da Bundesliga, temporada 18-19! É de Thomas Müller! É gol do hexacampeão alemão! É gol do todo poderoso Bayern! A estrela do sul brilha na cabeça de Müller, que mandou para dentro! Atenção! Chute cruzado, toca a música! É gol do Salai, é gol do Roperay! Gol! Salai, é do Hoffenheim, que tem aprontado para cima do todo poderoso Bayern! E consegue fazer um gol em Munique! Neuer não conseguiu tocar na bola, que está na casinha! Empata o Hoffenheim! E chegou no fundo, deu a cavadinha, caiu na área! E aí, é pênalti! Foi ou não foi? Ele aponta para a marca do pênalti, Simão? Ele está apontando ali, a marca do pênalti! Pênalti confirmado! O Bayern de Munique pode passar à frente! Lewandowski vai para a bola! Correu, parou, bateu, toca a música! É gol do Bayern! Gol! Lewandowski é do Bayern de Munique! A primeira vez que ele balança a rede na Bundesliga! 18-19! Você vai ver muito essa cena! E olha o chute! Robin toca a música! É gol do Bayern! Gol! Gol! Para fechar a festa! Robin é do Bayern! Kimmich cobrou o lateral à televisão alemã, dormiu no ponto, não mostrou a jogada, Miller deixou o Robin na cara do gol e ele mantou para a casinha! No detalhe para você aqui no Fox Sports, que assistência do Miller para tudo!